A história da Jennifer e do Mário é marcada pelo amor, mas entre esse amor existem idas e vindas, rancor e muita mágoa. Ela perdeu a mãe muito cedo, estava separada e tinha três filhos quando eles se conheceram. Eu ainda estava com ele, namorava com ele e tudo, só que eu fiquei muito revoltada e saía muito mesmo, para esquecer da morte da minha mãe. Aí eu fiquei com ele e a gente continuou junto, ficando, mas mesmo assim a família dele, a mãe dele principalmente, não aceitava a nossa relação. A manicure disse que por falta de condições, deixou o filho com a sogra e foi morar de favor com uma amiga. Foi uma época muito difícil, mas um mês depois, ela e o Mário reataram o namoro. Eu morava bem abaixo da casa deles. Eu voltei lá, olhei, vi o Felipe e tudo, mas nunca deixei de estar presente na vida dele. O Felipe, primeiro filho do casal, tinha quase um ano quando ela arrumou um emprego de serviços gerais em um condomínio de prédios. A cunhada dela trabalhava bem próximo e aí quando ela entrou, um rapaz, colega de trabalho, estava dando em cima dela e ela desabafou para a cunhada. A cunhada deu o conselho de que ela não deveria contar nada para o Mário porque ele era muito ciumento e isso ia gerar brigas e ela ia perder o emprego. Assim ela foi tentando levar a situação, só que acabou ficando insustentável. Todos ficaram sabendo do que estava acontecendo, inclusive a supervisora dela, a sogra e o Mário. A situação não ficou nada boa. Na mesma época, ela descobriu que estava grávida da Isabelle e foi aí que começaram a surgir as dúvidas entre o Mário e também, principalmente, a família dele. Ela trata a Isabelle totalmente diferente. Isso me machuca muito. Já com outros netos, é diferente ela ou não. Eu sei que minha mãe trata a minha filha um pouco diferente. E pela Jennifer, que ela queria muito e sentia muito magoada com essa situação. Em relação à sogra, a Jennifer conta que tem por ela uma gratidão e, ao mesmo tempo, uma mágoa muito grande. Eu não vou crucificar ela porque teve momentos que ela me ajudou muito, porque depois que minha mãe faleceu, né? Então eu tenho uma recordação muito boa. Mas a única coisa que me machuca mesmo é sobre os meus filhos. E questão de perdão, não perdoa. Porque as palavras dela me machucaram muito. Hoje, o Mário e a Jennifer namoram. Ela mora com a Isabelle e uma filha do primeiro casamento. E o Mário mora com a mãe e o Felipe, o filho mais velho deles. A Jennifer quer arrumar um emprego para que eles possam morar juntos. Como eu estou desempregada, fica muito mais difícil. Ele trabalha, né? Aí fica difícil, porque eu pago o aluguel. Mas ele fala, quando você arrumar o serviço, nós vamos alugar a casa, nós vamos morar juntos. E os meninos, vai tirar o Felipe lá, de lá da minha mãe. E a gente vai cuidar dos nossos filhos. Eu estou trabalhando e ganho um pouco. Então são dois meninos, ela tem uma menina mais velha. E ela mora de aluguel e não tem condições ainda. Aí quando ela arrumar emprego, a gente trabalha, aí vamos morar juntos.